Justamente sobre isso, sobre os games Algo que também as pessoas Nem se as pessoas se dão conta Que a dublagem alcança Outras linguagens Sim, sim O mercado que você falou realmente está crescendo muito E para o jogador Para o player ali Você ter uma dublagem em português de qualidade Ainda mais agora Que os games estão começando a ser cada vez mais complexos E grandes e tal E a pessoa às vezes não fala inglês Ela não tem um domínio da língua Ela tem que ficar parando, tem que ficar lendo Eu lembro quando eu era moleque Eu jogava com o dicionário do lado Parava toda hora para tentar identificar Você perde tempo E enriquece você ter um trabalho dublado Um trabalho bem dublado É muito mais fácil para o jogador entender A história do jogo Para ele se ambientar ali E poder seguir os objetivos E eu tive sorte de dublar alguns Não dublar na verdade Porque game a gente não dubla Cai no que a gente estava falando de voz original Mas não é bem em voz original O game já entra em outro lado Que é a localização São localizados em português Não é dublagem Porque a gente não dubla com imagem Os games A gente não tem imagem Isso é uma coisa que me perguntam muito também Acho que a gente faz o game igual é filme Mas não A gente só tem o áudio Então Para o dublador O cara que vai colocar a voz Lá no game Ele tem geralmente duas telas Em uma tela ele vê o texto E na outra tela ele vê A tela do programa de captação de áudio Que o técnico está gravando lá do outro lado Geralmente o Pro Tools Então a gente vê aquelas wavezinhas da voz Quando você grava a voz Você vê aquelas wavezinhas E a gente fica de olho nisso E a gente tem um pequeno espaço Para encaixar aquele texto Então é isso Você ouve em inglês É muito mais difícil É mais difícil É mais difícil Mas depois Com o tempo quando você pega Acaba ficando super fácil Mas você É muito rápido o processo ali no game Você ouve e grava Ouve e reproduz Ouve e reproduz Ouve e reproduz Então acaba sendo rápido Depois que você pega o jeito Porque quando você Passa a não errar muito O trabalho flui E você grava Tipo muitos arquivos por hora Os arquivos de game São cada falinha que você faz Que seja uma reação Sei lá O cara te deu um soco Você leva um soco Isso é um arquivo de fala Se você tiver um texto Hoje aqui no castelo Nós estamos muito felizes Porque você está presente Isso é outro arquivo Então tipo É isso E é muito gostoso E é muito gostoso Eu lembro que o Assassin's Creed Odyssey Foi o maior game que eu dublei Eu fiz o protagonista O Alexis Eu tive que me mudar para São Paulo Um mês e pouquinho E eu fiquei Todos os dias nesse mês Indo para estúdio gravar De nove da manhã Às seis da tarde Para poder terminar esse jogo O jogo é imenso Dá um baita de um trabalho Mas depois quando você vê pronto E eu que jogo ainda Você jogar com o seu próprio personagem ali É maravilhoso É bem legal É uma sensação gostosa E diferente ao mesmo tempo De se ver no cinema Quer dizer Se ouvir no cinema Ou se ouvir na televisão É tão bom quanto É bem legal Então É uma sensação gostosa